Olá, vamos para mais uma questão de estatística, interpretação de gráficos do Enem de 2014 da Prova Azul, é a questão 176. Então, vem comigo ver a solução desta questão, que é bem fácil. Apesar de ser bem fácil, tem uma pegadinha, que se você não tomar cuidado, você cai. Então, vamos lá. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250, aliás, 1.250 da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, este gráfico aqui mostra as bactérias, mostra 1, bactéria do tipo 1 e bactéria do tipo 2. Temos aqui a legenda do gráfico. Em que dia desta semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Você tem que tomar cuidado, não querer marcar a quarta-feira, está certo? Porque você vai vir aqui em cima e vai ver 1.450, é onde está mais alto, é o pico, é o máximo. Porém, ele quer o total, e o total é a soma do tipo 1 com o tipo 2, está certo? Quando você soma aqui, 1.450 com 300, dá apenas 1.750. E só, 1.450 mais as 300 aqui dá 1.750. E perceba que na terça-feira temos 1.100 e do outro tipo aqui nós temos, na terça-feira, perceba que na terça-feira temos 1.100 com 1.800. Então, 1.100 mais 1.800 dá 1.900. Então, veja que a terça-feira ganha da quarta, está certo? E se você for perceber aqui direitinho, a maior soma é na terça-feira, está certo? Então, tome cuidado com essa questão que ele quer a soma. Portanto, na terça-feira é onde nós temos a maior soma, porque ele quer o total de bactérias, está certo? Então, é uma questão fácil, interpretação de gráficos. Espero que você não caia nas pegadinhas. Tchau, tchau. Aquele abraço. Espero que você tenha compreendido a questão, que é muito fácil, muito direta. Aquele abraço. Tchau, tchau.